Na tocha, hum Eu pis Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas gostam, elas gostam Elas, 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 é Não tô nem aí, tô a fim de olhar